Falar um pouquinho do primeiro split, cara, você acabou não jogando, né, você ficou ali meio que participando do time, mas você treinava mesmo depois, tipo, você falou na verdade que você parou de treinar, na verdade, né, que ficou só o damage, mas você participava ativamente do time ou você só ficava assistindo de forma? Não, eu participava, pô, eu assistia, por exemplo, eu assistia os três primeiros jogos, eu fazia review, eu mesmo, eu conversava com o Dion sobre os jogos, assistia todos os reviews do time e durante o jogo 4 ou 5 eu jogava solo kill, porque eu não, sei lá, eu não sentia que era mais produtivo jogar, assistir mais do que três jogos, eu começava a ficar muito cansado, porque eu nunca fui um cara de gostar muito de assistir, sabe, então, eu participava, ajudava, todas as conversas que tinha de draft, de tudo, eu tava, todas as gravações eu tava, sempre que ia na Riot eu ia junto, então, tipo, eu tava realmente no time, e só não treinava tanto, só treinei no começo, mas, tipo, eu conseguia fazer tudo que um jogador fazia, fazia tudo junto com eles, entendeu? Então, eu sinto que eu era de sim, parte do time. E depois teve a decisão, tá, o damage que vai jogar aqui pra gente poder arrumar o time, você tinha a perspectiva de ainda ter chance de treinar naquele split ou só no próximo? Pô, pra caramba, toda semana, pô, toda semana eu colocava meus periférios, porque eu levava pro stage pra caso precisar, colocava e falava, pô, essa semana vai. Essa semana vai. Pô, pra jogar aí, mano, pra jogar aí. Aí eu falava, pô, não foi, né? Eu chegava na terça-feira, falava, e aí, vai ter uma conversa? Não vai. Pô, mas não tem como não criar expectativa ainda mais, que, tipo, a gente não tava tão bem, eu falava, mano, agora vai, você arma secreta, eu vou entrar, vamos ganhar tudo, já tô criando o plano perfil da minha mente. Pô, não dá. A gente chegou a pedir, lembra? A mudança, ele falou, pô, vamos trocar aí, o que vai acontecer e tal. É, inclusive, é interessante falar isso, porque eu acho que você, pra mim, é o maior exemplo de que a males que vem pro bem, tá? Você tava nessa posição de reserva, tava querendo jogar e não... Cara, não tava rolando, você não tava tendo a sua oportunidade. Eu sei que você teve interesse de outras equipes. Interesse, teve sondagem de outras equipes. É, no final, você acabou resolvendo ficar na PEN mesmo, e depois disso tudo, agora parece que tá dando muito certo, né, a sua carreira. Você tá feliz com as escolhas que você fez na sua carreira até agora? Só pra contextualizar, ele tá falando que antes do split passado, né, antes do primeiro split, ele teve que fazer. Isso, exatamente. Pô, eu sinto que sim, tipo, isso é um bagulho que já passou muito pela minha mente, porque eu já passei Kabum Fury e vim pra PEN. E, tipo, nem tudo foi um mar de flores, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu levo isso como aprendizado, porque tudo que eu passei me fez chegar aqui. Então, talvez, se eu tivesse ficado em algum time a mais, tivesse ido pro outro time, não estaria aqui, tá ligado? Não estaria no CBLOL, não estaria nessa boa fase, não estaria com um time bom, com um staff boa. Então, no momento, é muito difícil, é muito chato você ter que lidar com as coisas ruins, mas vale muito a pena, tá ligado? Se você usar pelo lado positivo. Isso é um bagulho que eu conversava muito com o John, assim. Já falei outras vezes e tal, mas ele falava, mano, confia em mim, velho, vai ser melhor você não jogar. A gente tá fazendo o que a gente acha que é melhor pra você, a gente não tá pensando só na gente. Aí eu ficava, mano, por quê? Me deixa jogar, velho. Pô, não importa que eu vou pra fogueira, que os caras vão me xingar depois, eu só quero jogar. Mano, confia na gente, aproveita esse tempo, aprende o que você consegue e depois a gente vê o que a gente faz, tá ligado? Você vai me agradecer depois. E eu ficava, mano, tá bom, vou ver esse cara, mas eu ficava muito puto. Chegava em casa e falava, mano, não é possível, velho, porque eu não tô jogando, tá ligado? Mas, tipo, foi foda, mas valeu muito a pena, tá ligado? Agora eu tô sendo treinado pelo dinheiro e o John, são dois caras que são muito fodas, estão me ajudando, tipo, diariamente. Tem o Bivoy jogando comigo, todo mundo do meu time é muito bom, então, tipo, demorou, mas chegou, vamos dizer assim, os dias de glória. Tá no lugar certo agora. Dá pra entender também o John, né? Porque, assim, cara, se você substitui o damage e vai mal, às vezes, queimava os dois, né? Sim, sim. Ou então, sei lá, se eu for bem, queima ele, acaba, sei lá, até com a carreira dele, sei lá, tá ligado? Tipo, não vale a pena isso, velho. Tipo, no momento é muito difícil aceitar, mas depois eu entendi. E você viu, né, o clima desse time aí, e agora você tá jogando com esse time de novo, você falou que o clima tá muito bom. Mas como é que era o clima no primeiro split? Era muito pesado? Pô, até que não, velho. Principalmente, tipo, na fase de grupos, assim, a gente até conseguiu se recuperar, a gente voltou, todo mundo falou que a crise acabou e tal. E, pô, era um clima bom, velho. Eu realmente me sentia parte do time, tipo, sei lá, playoff, campeonato, qualquer coisa. Eu realmente torcia, eu ficava mal se a gente perdia, eu ficava feliz se a gente ganhava. Era um clima bom, velho. O bagulho foi que não encaixou, tá ligado? Não conseguimos finalizar, fazer o gol, que era, tipo, ganhar a final, velho. Mas chegamos lá de novo. Então, isso mostra que a gente tem jogadores bons naquele time, tá ligado? É aquilo que o Diego Pedro falou, né? É muito difícil você mudar quando você ficou em segundo. Sim, você vai mudar por quem? Por um time que ficou com o jogador que foi em sétimo. Pô, não tem por que ficar, você ficou em segundo, tá ligado? A Stake tá com bônus de 200%, então você consegue um bônus de até 5 mil reais. É só você criar sua conta, usar o cupom MAIS200 e entrar no link que tá na descrição ou que tá aqui, ó, pra poder te ensinar a você fazer ativação desse bônus. Então, boa sorte, boas apostas e cola lá na Stake.